Ah, esse 3 mil aqui é pra mim, não é pra levar pra nada não Vocês não vai levar pra mim, não vai levar pra mim Cuidado, parceiro, pra mim, não vai levar pra mim Não vai levar pra isso aí, não vai levar pra isso aí Meu patrão é mais corajal do que eu Pronto, galera, salve galera do canal Novamente aqui, baianinho de Mauá e Maico de Teixeira de Freitas 3 mil pra quem faz 5, galera Primeira série aqui, deu baianinho de Mauá Aqui agora tá entrando Maico de Teixeira de Freitas Com aquela mataria E já vamos passando aí, galera, deixando seu like Quem não deixou like nesse vídeo, já passa aí E deixa seu like, já se acertaram no dinheiro que tava lá E o Maico voltou com tudo aqui E o jogo vai pegar fogo aqui E esse tipo de jogo aqui é a cor do baianinho O baianinho tava até já meio zonzo aqui Tomou um zuisquinho aqui Mas esse jogo aqui faz ele entrar no jogo Concentrar aqui E o Maico começou com 1x0 com tudo, galera 1x0, Maico de Teixeira de Freitas O jogo começou já quente, galera Ih, parece que sobrou tudo pro Maico de novo, hein E se o Maico ganhar essa, tem mais jogo, hein, galera O Maico ganhar essa, pode esperar aí que vai sair até Faísca Meu Deus do céu Aqui é o partido do Cavaleiros Quer beber outro? Vou pegar Pega mesmo, eu tô com a bebe Traga fechada, viu? O Maierinho pediu a bebe pra traga fechada, viu? O que que é isso? Maico de Teixeira de Freitas Vamos soltar as abóboras pro Maico aqui O que que é isso? 2x0 pro Maico O Maierinho nem se mexeu, né? Quer uma escola aí? Traga fechada Traga fechada Se ele tá apostando eu, eu sou o Cabrinho Você é Cabrinho Eu vou dar 5x0 pro Maico Bora, mano Eu vou dar 5x0 pro Maico É o seguinte Qual que é o seguinte? Qual que é o seguinte? Eu vou dar 5x0 pro Maico Pronto galera, o Baianinho pediu uma também, eu também fui pegar uma aqui pro nosso amigo Ney Batista também. 3x0, Michael de Teixeira de Freitas. O Baianinho falou que vai forçar um pouquinho agora. O Baianinho já levou 60x0, tô na fase meio ruim, mas eu vou à luta viu galera, vou voltar meu jogo de novo. É, não desisto não, não desisto não. O Michael é brasileiro, não desiste nunca. É, o Michael soltou a cavalaria aí galera. O Baianinho vai fazer uma coisa hoje que vai dar show, falou que vai virar dos 4x0. O Baianinho falou que vai enfiar 5x0 aqui agora galera. Galera aproveita o intervalo aqui que o Baianinho deu um pulo no... É, o Michael falou que não vai dar esse partido pro Baianinho. O Baianinho tá tomando, ele vai tomar também. Aí tá certo. Quem não deu, quem não deu like ainda, passa daí ó. Edson Maiseski mandou um super chat aí, um abração aí. CLP, Francisco Dias CLP. Tá mil aqui, um abraço pra Francisco Dias CLP. Eu não sei se que que é isso daqui, mas um abração pra você aí. É galera, o Baianinho acho que foi acender uma vela aqui pra ver se... Se sai a zica aqui, porque o Baianinho falou que vai enfiar 5x0 aí agora. Galera... Ou esse Mike Teixeira de freita. Põe aí pra mim ir pra casa agora, nessa série, ou eu vou botar ele pra ir pra casa também. Ah, se virar ele vai... Se virar essa série aqui, o Michael vai com o rabinho entre as pernas. Cê é doido, toma 5x0 não é brincadeira não. Só que do mesmo jeito que o Baianinho pode enfiar 5x0... Porque pode não, ele tem que enfiar 5x0 pra virar aqui, né? Ele vai tomar 60x0, né? Aí tá certo, olha lá. É, é que tá mais fácil ser 5x0 pro Michael de Teixeira de freita. Se o Michael matar esses 5x0, já até olhou pro Baianinho. Se você põe aí pra ir pra casa agora, eu não quero você. Mas o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Acho que nós fomos para o Brasil. E põe o dinheiro. Mas põe o dinheiro. É, o... O... Como é que fala? O Bebezão falou aqui. Acho que nós fomos embora pra Brasília aqui. É... O Michael tá olhando pra cara do Baianinho. Aí um tá encarando o outro. Que que é isso? Que encarada foi essa? É... É... Escapou o Baianinho de Mauá. O Michael deu uma encarada no Baianinho. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso em Ribeirão Preto com o cara. O cara me deu 4x0, eu fiz 5x0. Oi? Eu não acredito. Eu fiz 5x0. 7 mil pessoas. Eu fiz 5x0. Eu não saía de 20 não. 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 Não saía de 20 não. É, galera. E o pessoal que tá assistindo a live aqui. Eu vou separar esse jogo. Eu não vou deixar você correr não, viu? Eu não vou deixar. É... Deixa eu ficar 4x4. Eu não vou deixar, por favor. Só isso que eu tinha visto. É, galera. Aqui... Aqui a resenha tá demais. E aí? 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 É, não... Essa daqui tá difícil pro Baianinha, hein, garoto? Essa daqui tá difícil pro Baianinha, hein, garoto. Olha esse cabizinho. essa aqui eu acho que o Baianinha não escapa, não. O Maicon vai ter que matar esse 14 girando. mais. Quem tinha feito conta que foi esse, eu achei que ele ia girando lá. Deixou longe a Branca. O Baianinho já falou, deu chance para bandido. O Baianinho não pode dar chance. O Baianinho já tem nome de bandido. Se tiver o último grau, você vai evitar sentir. Dois fritos. Qualquer valor, essa bola não. Ei, mano. Cara, isso. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Não deixa esse batom dentro não, esse batom no meio E é o seguinte, os três mil estão lá Os três mil estão lá e faz jogo Não é possível levar pra casa, mas faz jogo É, esse dinheiro tá aqui é pra levar pra casa, não é pra jogar aqui, é pra jogo Você nem falou pro patrão, não é pra falar isso Ó, esses três mil aqui é pra jogar Não é pra levar pra casa não Foi lá, parceiro, três mil Quer saber pro patrão? Meu patrão é mais pra jogar do que eu Vídeo tão pra casa que tem muita qualidade É, os três mil, mano É, os três mil, mano O patrão é mais pra jogar do que eu O patrão é mais pra jogar do que ele Tchau